Neste vídeo vamos conferir como ficou o meu Tartaglia. E se você não me conhece, eu sou o Tom. Faço conteúdos de Genshin Impact e também de outros jogos aqui no canal. Bom galera, o meu Tartaglia é bem antigo. Desde seu primeiro banner no jogo, nem tinha arma de assinatura quando peguei ele. Depois de muito tempo, o Genshin resolveu lançar sua arma de assinatura, que eu ainda não consegui pegar, mas ainda tenho tempo né, já que continuo no jogo. O Tartaglia é um personagem que eu ainda pretendo investir muito nele. Claro, falando assim, parece que eu vou investir dinheiro, mas não é bem assim. Como os outros personagens que tenho no jogo, vou ficar guardando gemas. E se nesse tempo não aparecer nenhum outro personagem interessante, invisto as gemas nele. Vamos ver como ele ficou? Atualmente ele está com 1.971 de ataque 58 pontos de proficiência elemental 72.2 de taxa crítica 204.5 de dano crítico Sua recarga de energia está em 105.8 E o bônus de dano Hydro está em 90.4 Atualmente o Tartaglia está com a Arpa Celestial e vai continuar com ela até eu conseguir a sua arma de assinatura. Seus artefatos estou usando o sonho de ninfa, conjunto com 4 peças. Sua constelação ainda não possui nenhuma, mas como eu falei, pretendo investir muito nele. Seus talentos está com 9.1010. Como ele ganha um nível de talento, dá a impressão de possuir 3 coroas, mas ainda não é o caso. Lembre-se, este não é o guia do personagem, mas você pode usar como referência para construir o seu. Este vídeo faz parte de uma série dos meus personagens que estou disponibilizando aqui no canal, a pedido dos meus seguidores. E se você ainda não é inscrito, espero que se inscreva. Deixar um like e um comentário ajuda bastante. Espero que tenha gostado do vídeo. Fique com Deus, muito obrigado e até o próximo vídeo.